Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Bonito Vim visitar um amigo O carro dele está aqui atrás Ele está dando a volta ao mundo É o casal Raquel e o Marauedo Algum lugar na terra E eu vou conversar com eles Dar uma palavrinha E antes de mais nada, eu vou deixar o link Embaixo do canal dele Nas redes sociais dele E se você curte e viaja Vai ter uns lugares espetaculares Aqui em Bonito No Pantanal Na Amazônia, nas praias do Brasil Todo o Brasil E alguns lugares assim que possível As fronteiras abriguem Eles estão descendo para a Patagônia E você pode estar acompanhando Vou deixar aqui Se inscreve no canal deles E vai acompanhando essa aventura Desse casal mochileiros Que estão dando a volta ao mundo de motorhome Vamos lá conversar com eles A entrada do Peralta aqui Pousada e camping As vagas estavam ali E aqui estão trabalhando Aqui, ó O casal Aqui em algum lugar na terra Estão aqui fazendo Editando um vídeo Né, Marão? É isso aí, pessoal Acho que a gente só viaja Que não faz mais nada da vida Mas na verdade a gente viaja E passa a maior parte do tempo trabalhando A gente trabalha com o que gosta Mas a gente Ou a gente está gravando Ou a gente está editando Ou a gente está postando Ou a gente está planejando Os próximos passos da viagem Porque o tempo tem que estar pensando Um pouquinho na frente Sim, tem que programar, né? Tem que programar Então É muito bom A gente aproveita bastante Mas também trabalha muito Acho que a maioria das pessoas Não tem noção do quanto a gente trabalha A gente até é combinado De tirar um dia de folga por semana Quando a gente iniciou o projeto, né? O nosso projeto originalmente É uma volta ao mundo, né? Sim, sim Então nessa expedição pelo Brasil A gente já está há quase dois meses Direto A gente já tinha feito algumas viagens E retornado E a gente ia combinar De tirar um dia de folga Só que até agora A gente não conseguiu tirar Esse um dia de folga Todos os dias a gente está trabalhando Está fazendo alguma coisa E até tarde É gostoso Mas também tem que dar bastante trabalho A gente tem que trabalhar bastante E até como eu comentei com você, né? Porque muitas vezes As pessoas viajam para fora E não conhecem o Brasil Vocês Estão conhecendo aqui A Bonito Vai conhecer o Pantanal A Amazônia O litoral brasileiro Que é muito grande E vão estar mostrando para o pessoal O Brasil, né? E as belezas do Brasil Para depois e para fora, né? Para fora, é Isso é A gente acredita que nada é por acaso, né? Então Se não deu para a gente sair Na hora que a gente tinha planejado De repente era para ter essa oportunidade De explorar e visitar o Brasil De uma forma bem tranquila Que a gente já tinha visitado Viajado pelo Brasil Só que não viajado tanto Imagina, um ano viajando E visitando tanto lugar Que a gente não conhecia, né? Então, de repente Essa é a oportunidade Que a gente está tendo Para conhecer mais o nosso país E aproveitar E essa expedição Que a gente está fazendo agora Para o Brasil A gente deu um nome para ela A gente chamou de Em busca dos lugares mais incríveis Do Brasil Para conhecer Antes de explorar o mundo Então Que vão ter duas temporadas, né? A gente está nessa primeira temporada Está indo até São Luís E depois de São Luís A gente vai Vai descer de novo Para o Sul A gente vai descer Para o Sul Até o Chuí Então a gente deve levar Uns 10, 11 meses Nessa expedição E agora A gente está aqui em Bonito Conheceu O Adriano aqui Muita gente boa E a gente O Adriano veio gravar aqui Mostrar o nosso Motorhome Um pouco O pessoal tem curiosidade Porque é um motorhome diferente Feito em uma bandeirante Que tiveram uma ambulância Verdade E A gente vai mostrar para vocês E eu estava pedindo aqui Os pessoal Que curte motorhome Que curte viagem O pessoal se inscrever No link aqui embaixo Que eu vou deixar E curtir essa aventura Junto com vocês E agora a gente vamos lá E vamos conhecer o Motorhome aqui Do Maraway E da Raquel Nosso motorhome Ele Nós achamos que ele é O motorhome mais forte do Brasil A gente fez um vídeo lá também Mostrando Todos os detalhes Do nosso motorhome E acho que é o mais forte sim Porque ele vai Ele nunca Nos deixou A gente querer ir em um lugar E não poder ir Por causa do motorhome A gente já pegou Estrada de terra Que só passa 4x4 Já pegou Muito lugar assim Realmente Que os caras Até com essas caminhonetes Um pouco mais novas E tem medo de entrar E a gente foi Tem dificuldade né Tem dificuldade A gente foi Então É guerreiro então Ele é A bandeirante Vamos lá conhecer então O nosso motorhome Vamos lá E no Peralta E vamos lá conhecer o motorhome Do Maraway e da Raquel Que eles estão dando a volta aí E vou mostrar uns detalhes Algumas curiosidades Para vocês Então Maraway Apresentar o seu veículo Aqui A sua bandeirante Aqui para o pessoal Então o nosso motorhome Ele foi construído Nessa Toyota bandeirante É uma Toyota bandeirante Ano 97 Então é um carro a diesel 4x4 Bem reduzida E esse carro aqui Ele está se sentindo em casa Aqui no Mato Grosso do Sul Porque ele foi comprado Num leilão Aqui no Mato Grosso do Sul Era uma ambulância do exército E por que a gente comprou Uma ambulância Porque a gente olhou Aquela parte da ambulância E a gente falou Esse é o lugar ideal Para a gente construir o motorhome A gente só tira a ambulância E constrói o motorhome E esse motorhome Ele foi totalmente construído Por mim Pela Raquel Sim A Raquel Aqui E está acompanhando Maraway na aventura Aqui Então a gente Comprou esse motorhome Essa Toyota bandeirante E construiu o motorhome Lá atrás Em casa mesmo Aos poucos A gente foi pesquisando E foi construindo Então Hoje a gente está na estrada Já faz dois meses Mas esse motorhome Ele está pronto Faz uns Um ano Mais ou menos E o bom dele É que ele é 4x4 A gente realmente Comprou a Toyota bandeirante Porque a gente gosta De lugar mais isolado A gente gosta De lugar que fosse Talvez Por exemplo A gente vai para o Pantanal Um lugar que não tem acesso Às vezes uma oficina Um carro baixo Não passaria Muita gente faz Motorhome em van Então a gente resolveu Fazer numa Toyota bandeirante Para ter esse Ser um carro off-road E eu vi que você colocou Aqui Ele colocou Um acessório a mais Interessante Esse acessório Isso aqui é um guincho Além de ser 4x4 A gente botou Esse guincho aqui na frente Esse é um guincho mecânico Se por um acaso Ela atolar ainda A gente pode Pegar esse cabo aqui A gente passa Numa árvore Tem uma fita Aqui Para abraçar a árvore E ele A gente engata Primeiro lá dentro E ele vai nos tirar Do atoleiro Que não é elétrico Ele é totalmente mecânico Então foi isso A gente construiu E agora a gente está fazendo Essa expedição E a Raquel vai mostrar Um pouquinho Como é que é Ele por dentro lá E tem aqui também A que se fosse Que é 4x4 Que é diferenciado É, porque esse aqui É um 4x4 Quando a gente bota O 4x4 lá dentro A gente tem que vir Aqui na roda E girar E botar o 4x4 aqui Na verdade É um 4x4 Ele é um carro Totalmente mecânico Totalmente manual Não tem nada de eletrônica Inclusive o 4x4 Então a gente trava O 4x4 dele aqui Nas rodas da frente Legal E aqui A Raquel vai apresentar Um pouquinho Para a gente Lá dentro do veículo Vou mostrar como é Que é por dentro Mas uma outra coisa Diferente do nosso motorhome É que a gente não tem acesso Da cabine Para a parte da nossa casa Então tem Essa separação aqui Então para a gente Entrar na nossa casa A porta não é pelo lado Como normalmente Os motorhomes são Ela entra por trás E a Raquel vai mostrar Um pouquinho para vocês E falar algumas coisinhas aqui Vou contar alguns detalhes Para vocês Então a nossa porta É pela parte de trás Do carro A nossa escada É esse pedal aqui Esse pedal aqui É um pedal de barco Que a gente também adaptou E isso aqui também Faz parte da nossa entrada Do carro Então é aqui Que a gente segura Para entrar E pisa no pedal Para não subir Então a nossa casa Faz esse espaço aqui De quatro metros quadrados Tem cozinha Está pura terra Porque a gente estava Andando com ela por aí E entra a terra Mas assim Aqui a gente tem Um fogão de duas bocas Tem torneira Tem pia Tem botijão de gás Aqui embaixo Aqui dentro A gente tem geladeira Tem armários Esse aqui é o guarda roupa Do Marauê Só essa porta Estou ferrado E essas duas aqui É o meu guarda roupa Aquel se deu bem Mais ou menos Vocês veem que o meu aqui Ele é maior Mas também é mais Menos profundo Legal E a gente tem Enfim A gente faz tudo Né Essas Botões Esses puxadores Tipo clique Que ajuda A porta Opa A porta não abrir sozinha Quando o carro está andando Então a gente traga aqui Tem toda a parte elétrica ali Toda a parte elétrica Que foi a gente que fez Também Isso Até eu vi no vídeo Que o Marauê Falou que nunca tinha mexido com isso Nunca E ele mesmo fez Né O pessoal pensa assim Ah mas o Marauê é engenheiro mecânico Pra ele é fácil Na verdade elétrica Não é a praia dele Então elétrica ele não entendia Ele teve que aprender Teve que estudar Pra saber também E essa aqui é a nossa cama Né Esse sofá aqui é a nossa cama A gente abre ele no meio E a cama vem até aqui Então dá uma cama bem grande de casal Ela para nessa parede Até aqui A gente tem uns pezinhos Que a gente rosqueia nela E aqui tem o banheiro Aqui tem o banheiro Aqui é o banheiro do Motorhome E aqui é o nosso banheiro Ele é pequenininho Mas quebra um bom galho É muito importante ter banheiro Sim, é muito importante Super Tem o vaso sanitário Que é um porta-pote Né E tem o nosso chuveirinho Tem esse que sai água fria E tem uma outra adaptação Que a gente fez ali também Que é o jeito que a gente toma banho Claro Quando a gente está em camping Ou em algum outro lugar A gente usa o banheiro maior Se a gente tem essa possibilidade Mas quando a gente está na estrada Às vezes a gente dorme em posto de gasolina Enfim Ou a camping Num lugar Na rua mesmo Assim, né Num lugar que não tem essa estrutura Aí a gente tem o nosso banheiro Então é muito importante Quem está viajando Tem uma privacidade De ter um banheiro É tudo É a coisa mais importante É, é muito importante A gente vê que Às vezes o pessoal Dependendo do carro Repensa se vale a pena Porque o espaço é muito apertado Ou vai ser um banheiro muito improvisado Mas mesmo assim A gente acha que vale muito a pena Então O nosso banheiro aqui A gente fez um espaço que sobrou Porque a gente Primeiro pensou Dormir é a parte mais importante Dormir bem Então a nossa cama A gente planejou O espaço interno aqui Considerando a cama E o espaço que sobrou A gente fez um banheiro Um espaço que tinha Ficou pequeno Mas funciona bem Marauei vai falar um pouquinho aqui Do todo dele aqui Que é bem Ele foi bem projetado Que ele vai dar uma explicação aqui Referente Se ele abriu ou não Então O todo Esse todo aqui Foi a única coisa Que a gente não construiu A gente mandou fazer Que a gente Achou que Se a gente mandasse fazer Ele ficar melhor E ele é bem simples Basta soltar Essas fivelas aqui E daí a gente Puxa ele Todo pra cá E daí tem aqui Uma Tem essa trava Então a gente Solta essa travinha aqui E daí a gente Puxa ele E ele fica aberto Então ele abre Aqui em menos de um minuto Esse todo tá aberto Legal E a gente instalou aqui Essa iluminação de LED É uma iluminação A prova d'água A prova de tempo Também A gente viu Tinha uns carros Da polícia Lá em Curitiba Que a gente morava lá E eles tinham E a gente descobriu Onde é que eles tinham instalado E daí Tinha um cara lá Que vendia esse tipo de coisa Lá pra esses carros Pra quem Montava essas vans Pra polícia Lá em Curitiba A gente descobriu Onde é que vendia E instalou aqui E elas são super boas Então a gente fica Com uma varanda Super boa aqui Ele tem dois E vinte Por dois metros Aberto Então dá uma área Super boa Externa Essa é a varanda Da nossa casa Maria Oi Vai falar um pouquinho Do carro aqui Pra vocês Então esse aqui É o nosso cockpit A cabine aqui Do nosso carro Então ela tá Totalmente original A única coisa Que a gente fez Diferente do original A gente instalou Um ar-condicionado Então esse ar-condicionado Não veio nela A gente instalou E tem salvado Nossa pátria Porque bate uns calorão E a gente dirigindo Na estrada Pega o sol de frente Muitas vezes Então salva bastante Só que quando a gente Comprou ela do exército Ela tava faltando Algumas coisas Então a gente teve Que comprar um volante novo Conseguimos um volante original Um painel novo Original Também Então no resto Ela é exatamente Como Como veio de fábrica Tudo original Esse painelzinho aqui Ele não é original Porque tava sem A gente comprou um Mas foi feito Pra bandeirante Então Legal No geral É tudo isso Tem uma coisa Então pessoal O Maria Wei Aqui apresentou Ele e a Raquel Apresentou aqui Um pouco do carro deles Que eles estão fazendo A viagem aqui No Brasil E depois Vão viajar o mundo Se vocês quiserem Acompanham eles Eu já falei Deixei o link aqui E ele vai falar Vai dar uma palavrinha Pra vocês A gente convida vocês A conhecer o nosso canal Nosso projeto O nosso canal É o Algum Lugar na Terra A gente tem vídeos A gente tem vídeos Já dessa viagem A gente vai postar vídeo De toda essa expedição Pelo Brasil Depois da nossa volta ao mundo E foi um prazer Mostrar o carro pra vocês Mostrar o carro aqui Pro canal do Adriano E a gente convida Todo mundo a conhecer Nosso canal também Que a gente vai ter Muita coisa legal lá Né amor? Sim Pra quem gosta De acompanhar Esse tipo de vida Na estrada Quem gosta De viagem de motorhome Quem ainda quer ver Muito do Brasil Que a gente vai mostrar Acompanha a gente lá Então nos nossos canais No Youtube No Instagram E Vamos viajar Vamos mostrar pra vocês O que tem de bonito Nesse Brasilzão todo É isso aí E a gente gosta De mostrar lugares Desconhecidos A gente foi Pra região de Aparados da Serra A gente mostrou Uns lugares lá Que eles não são visitados Por turistas A gente gosta De andar em lugares Mesmo lugares conhecidos Igual bonito Descobrir lugares Fora assim Do tradicional Então a gente vai mostrar Tudo isso pra vocês Valeu Grande abraço É isso aí